Vai, Totó! Bem, amigos do SC3! Estamos aqui com mais uma partida dos jogos internos do campeonato da Escola de Ciência e Tecnologia. Estamos aqui, o Schalke acabou de ganhar de 3 a 2. Participação meio apagada do atleta Pedro Balada, que só fez os 3. Mas é assim, a vida segue. Estamos aqui, esse jogo não é o Schalke, para você que está ligando essa TV agora. É o Schalke B. Os jogadores estudiantes abandonaram o uniforme laranja mecânica da Urbana. E agora estão jogando o uniforme do Schalke, pediram a Rigo. A partida já está, já está quanto, Netinho? 1 a 0 para o time do, sei lá o que é isso, golfe ou gol? Gosto que é gol, é. Daniel, abre, Daniel. Vale ressaltar que esse time já está sendo retorado, toda vez que esse time. É mesmo, vale ressaltar que esse time já está, é a segunda vez. Gol do Júnior. Aê! Júnior! 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 É o Schalke B! É o Schalke! É o Schalke! Por é, Schalke B! É o Schalke, é o Schalke, é o Schalke. É o Schalke 0-4, é o Schalke. Isso aí é o Schalke 0-4. É mesmo, é o Schalke 0-4. Agora o Tibis tomou vergonha na cara. Na minha avaliação, o que tá pesando aí é a camisa mesmo, o impacto vai estar se mantendo por causa da camisa Lá vem, lá vem, lá vem Tavinho, lá vem Otávio, lá vem Otávio, tocou pra quem? Vai, 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 tocou pra balada! E o goleiro quer sair, jogando pra mão Estamos enfrentando com o problema Corta, corta Boa! Verdadeiro choro que ele levava E eu não filmei essa reada, eu acho Foi aquela ali que eu fiz Ah, foi? Opa! Bia Chá, sou quase amalumado. Pertinho, o senhor está atrapalhando a TV Chá que deram 4. Entrou rapidinho de longa ali pra você chegar. Agora, agora era bem. O ritmo é alucinando. Alucinando. Segura só. Como é que o cara fala inglês? Pé de bola, tá vinho! Pé de bola, tá vinho! É, basta o cara falando inglês. Ei, tal! Ei, tal! Ei, tal, esse aí. É, sei lá... O que do cara? Mais de 8 mil pontos. Caramba! O Pedro Balada joga muito, hein? Opa! Opa! Epa! Ele dribou numa velocidade... É o Jean! É o Jean! Ali o juiz Damasceno. Organizador, juiz, carpinteiro. O governador, tudo, campeonato. Não foi, mas a menina lhe vezou, a menina lhe vezou, né? Eu saí abraçado com o bicho que tava na linha, pô! Vai, Otavinho! Vai, Otavinho! Finaliza! Finaliza, Otavinho! Porra! Toma! Aquela juiz ali é parede e tem alguém do outro dia, velho! Com certeza! Não, mas não se a menina. Aquele juiz ali, velho... Não, aquele juiz ali é um robozinho, pô! É o que a mulher vai falando e vai fazendo, pô! Só faz, tá ligado? É, pô! Ué, Otavinho! Olha, porra! Eu paro! Opa! Muito ruim! Caramba, velho! Boa! Pego balada! Pego balada é foda, não! Olha a camisa, olha a camisa! Olha a camisa! Olha a camisa! Olha a camisa lá! Um pau, moi! É isso! Captão! Trafinho, ó! Captão! Vai de bola, tá cardiã! Rádio Globo! Isso aqui é tudo que nem... Vamos banitar com essa camiseta, não para rogar campo? É só, mas não tem muita gente. Tem aquele que está falando merda aqui. Tem, tem. Tem aquele que está falando merda aqui. Esse bicho é de um time que ele pensou que ia ter jogo hoje, é o time dele meu todinho, só que tem dois de 2011.1 noites, é .2 noites. Não, podia ser em 2010. Não, é 2010.1 noites. Sim, acho que ele é só com elas. Não, não foi de Adonis mesmo tirar? Não, era a campa dele. Ele disse que todo mundo veio para jogar a campa e não... Pois é, Adonis veio aqui, acho que ele morreu, 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 morreu. E até Adonis não ia jogar com o Dino Menini? Lembram? Que era o Sustamela, aí dependendo que não era o Sustamela, que era isso aqui, só foi isso. Aí ele se enganou, ele foi um dos. Vai, Netinho! Porque o campo é vero de... Uma belíssima namorada. É vero de essa noite. É vero de essa noite. É. Essa noite é 2011.2 e 0 de 2009. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. 1 a 1, Schalke B. E o time de Esque. Time de Esque, como é o nome desse nome mesmo? Vila Tófila, não sei que é o mesmo. É não, Boca de Álcool, Boca de Álcool. Boca de Álcool. Achei do ano, Boca de Álcool. Onde está o campeão? Foi o campeão do campeão. Agora está o campeão. Agora está o campeão. Agora está o campeão. Ah, é o time de Paulista, aquele rosto, né? Rosto, não. É, não é? Será? Não é Tabajara, não? É, pô. É isso tudo dentro de Tabajara, pô. Não é o que perdeu de, de, de chegado de, de nove gol, acho. Não, não. De seis. Não, pô. De seis a toda, de cada vez. Pronto, mas agora, agora... Não é, pô, mas sabe o que é, pô? É, tem a coisa que... Gol! Gol do time de Esch. Uma bela jogada, Charizard, toca pra Blastóis, e Blastóis, e toca pra Pikachu, e pôr a parede dele. Um, dois a um, vamos para o comentário de Tontão Balada. O Pedro, acho que é bem, porque eu sou de avisar mesmo, que eu sou de avisar mesmo, que eu sou de deixar o que ver. É, eu acho que também ele tava equivocado aí, eu não vou falar que ele tá errado, é porque já era completo. Mas, ele sei quem botou aí. E ele está com a camisa de Tontão, o Ledo Balada é forte até quando joga. Time, time, time. Então, ele está com a camisa 10. Mas hoje não tem a modinha não. Eu acredito. E eu só sei que Ledo Balada vai vestir essa camisa folote. Amanhã, quando der do Balada, eu vou vestir. Mas, ele vai ser de ser bom, mas... Nunca mais ele serão fortes, eu como... É bom, se eu não gostei de uma coisa... Vem, puta que ligo! Fala no vídeo, galera, tá filmando. É mesmo, né? Vou parar o vídeo, bicho. Ó, a cara do juiz, ó, bocejando... Engolei 10 buscas agora. Dois a um, e vamos para o show do intervalo. Meu amigo, aí deu...